Do mano, o Brau foi, tipo, ele caiu na live lá, lembra do... E aí Brau, tá bom, cara, isso aí eu tô ligado, é muito clássico. Aí eu fiz, só que eu botei em mim, e postei a foto eu comigo, o efeito em mim, tipo, pra mostrar que não tinha problema, foi, foda-se, tipo, sou do meio do rap também, tô com o efeito aqui, foda-se, esse cara tá zoando à toa aí. Aí postei a foto, três meses depois, o Brau foi comentar na minha foto, mano. Três meses, falei, caralho, eu acho que ele gostava de mim, foi ver meu Instagram e achou essa foto que agora fodeu. Aí ele botou assim, você vai ver a diferença de homem e moleque, quando te trombar, um bagulho assim. Senhor Jesus. Aí o caralho. Aí eu falei, é o Brau mesmo. Tá aí um bagulho, sim. Aí o bagulho verificado, aí o bagulho verificado, falei, é o Brau, mano, caralho. Falei, porra, mas não fiz nada, velho. Aí o Fabio, ah, mano, aí o Fabio é filha da puta, assim, vai vendo. Aí entrou, os caras entrou em contato comigo. Só que os caras entrou em contato de boa, caralho, negão, nós te acompanha, vê os bagulho de rap aí, se é dos nossos, tá dando dessas. Aí eu fui explicar, não, cara, mas não tem nada a ver, não. Não tô zoando nem nada. Ele, não, passa seu zap aí. Aí no zap já foi outra ideia. Não, que você vai ter que vir aqui e pá, isso e aquilo. Eu falei, pô, mas não tô em São Paulo, não. Eu tô no sul. Os caras passam o endereço aqui, nós falamos, é agora. O Fabio, epa, não passa, não. O endereço da minha casa não passa, não. Não passa o endereço da minha mãe, pros caras irem lá na casa da minha mãe do lado. Imagina o Racionais chegando assim, ó. Aí a mãe do Fabio, a mãe do Fabio. Eu ouço Racionais há 10 anos, não toco mais na minha casa. Não, que mentira, minha mãe falou ainda assim, chama ele que eu vou fazer um café pra ele. Ela ainda falou, a gente não, mãe, mas ele não vai vir nessa intenção de tomar café. Não, porque ela ficou puta com a situação porque eu não tinha feito nada. Ela falou, não, tem que fazer isso aí. Eu fui trocando ideia com os caras, não sei o que, os caras, não, porque, ó, esse aqui já caiu no pau porque fez isso e isso. Falei, pô, mas não fiz nada disso aí. Esse aqui veio aqui, caiu no pau, não sei o que, não sei o que. Se é dos nossos, tá dando moral pro outro lado lá pra vir pra cima da gente. Falei, não, pô. Aí nas ideias eu falei e provei que eu não fiz nada de errado. Aí ficou... Só que sempre eu fiquei com o pé atrás. Porque aí uma vez tem uma entrevista na Rolestone, e os caras perguntam, e o bagulho lá, Brau, do Masca? Ele, é, pô, se eu tô com meus parceiros, na madrugada, não consigo controlar meus parceiros, hein? Se pega, de frente. Falei, caralho, os caras querem me matar, mano. Porra. Aí, por causa de um filtro do Instagram. Aí passou um tempo aí, eu, tipo, virei amigão do filho dele, do Caire. Sempre colava lá em casa, aí um dia eu fazia maneiro o bagulho, aí, tranquilo. Que bom que ficou tranquilo, né? É, mas tipo assim, porque eu não fiz nada. Ele fala que eu não sou amigo dele, né? Ele ficou três meses lá em casa, depois disso aí. Lógico. Imagina se eu não fosse amigo dele. E porque não foi só o Mano Brau? As mídias tudo espalhou isso? Os caras tudo. Se passar na minha rua, eu te mato, caralho. E os caras nem sabiam o que eu tinha feito, não. Porque eu não fiz nada. Um monte de gente, vou te matar e não sei o quê. Eu falei, caralho, mas não fiz nada, mano. Porque daí na manchete já fica, tipo, Jung, masca, desrespeita Mano Brau. Eu falei, gente, eu não fiz nada. Eu botei feito em mim, caralho, pra, tipo, normalizar o bagulho. Aí eu falei, pronto. Aí fudeu. Aí eu fiquei um ano com medo, mano. Jun, é uma coisa... Aí botou ele pra se foder um tempinho também. Aí tu vai sentir medo de uma coisa que tu não fez também, pra tu ver como que é. Não, eu tava muito de boa, mano. Tava muito de boa. Daí eu pensei assim, tá, não vou mais sair de casa. Eu falei assim pros moleques, não vou mais sair de casa. A gente não vai mais viajar, mano. Pô, eu falei nada, mano. Esse cara tá puto, mano. Aí teve o tempo que eu fui fazer... Eu fui num churrasco lá na casa do Cairei, do produto dele, que é do lado do prédio do Brau, né? Eu falei, caralho, velho. Beleza, eu tô com o filho dele, mas se o Brau tiver passando na rua, já vim desse um murrão na minha cara, mano. Isso tipo um ano atrás. Quatro anos depois do acontecido. Falei, caralho. Eu vou ou não vou, mano? Depois vocês se encontraram de novo? Eu nunca encontrei o Brau, não. Não. Então o murro pode vir ainda. Porra, velho. Mas eu tenho a... Não, tá tudo certo já, né? Faz muito tempo. É porque eu não fiz nada, porra. Não, ele fala bem real. Agora fala bem real. Não foi nem o Brau que ficou desenrolando. É, aí tipo, foi outra pessoa que comentou. Não foi nem o Brau, tá ligado? Aí tipo assim, os caras me chamam no zap. Não, porque o Brau tá puto e o Brau, no fundo, no churrasco. Falando outras coisas, tá ligado? Os caras não que não vai te pegar. E os caralho a quatro porra, não fiz nada, mano. É que às vezes chega no cara, tipo assim, porra, tem um cara lá tirando você. Quem que é esse cara? Pô, é do rap. Aí pega mal, né? É, e é foda porque assim, tem toda uma construção também de personalidade, de posição, não sei o quê. Porque, pô, por exemplo, se for guardadas as proporções, assim, não tô nem... Eu sei que o que o Brau representa pro rap é um bagulho muito sinistro. Mas, pô, é... Acho que é todo o contexto da parada ali, coloca ele numa posição de ter que cobrar mesmo, entendeu? Aí o que aconteceu, depois eu entendi. Que tinha que pegar alguém... É... De exemplo. De exemplo, e alguém que ia dar, tipo, alguém... Se pegasse qualquer um, não ia dar tanto mídia, assim, uma coisa que espalhasse a mensagem, tá ligado? Aí eu, na mesma semana, eu tinha feito um vídeo do Brau, tipo, dos Creeps e dos Bloods. Aí eu estudei lá pra falar uma hora do Brau, que quando o ICT veio aqui, chamou o Brau e os caras, e o caralho já fiz um vídeo do cara tem três dias, falando que o cara é o maior do rap, do sei o quê, tem nada a ver isso não. Aí os caras entenderam que realmente... Por isso que eu não fui cobrado de apanhar essas paradas. Aham. Porque eu não fui na maldade, não. Não fui... É não, forra. É também... É que nem, sei lá... É, mas... Aí, beleza. Aí a poeira abaixou, aí o Rafa Moreira foi lá e fez uma disco pro Mano Brau. Eu vi essa aí, hein? Aí na disco, o Mano Brau, ele ainda cita meu nome, vai cobrar o Masca Brau e não sei o quê. Ainda te fudeu ainda. Que pariu, mano. Foi meu amigo. Daí eu pôr ele, Masca é meu brother, fui eu. A gente sempre bola, zoeiras contra você. Não, não, não. Já pensou? Ele não, ele tipo... Nadiz, o Rafa Moreira, se te coloca assim, se o Brau ir na quebrada dele, ele tá armado, vai quebrar o Masca e os amigos dele, bobão. Tipo assim, tipo, pra vir cobrar eu e não... E que ele é bandidão. Tipo, um bagulho assim, tá ligado? Eu falei, caralho, mano. Aí ele se lascou. Aí foi outra parada. Aí foi outra parada que aconteceu depois. Aí tipo, como eu realmente não fiz nada, os caras entenderam que eu não fiz nada demais.